Pessoal, vamos falar do caso do Klebin, um youtuber lá de Brasília que parece que foi preso por jogos de azar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John, o Selvagem, Carlos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é um caso daqueles que eu acho um absurdo completo. Não tem lógica nenhuma, tanto do ponto de vista do justpositivismo, quanto do ponto de vista da ética libertária. Bom, o que é o caso? O Klebin, eu confesso que eu não conheço ele, ele tem um site chamado Estilo Dube, em que ele mostra uns carros aqui de gosto extremamente duvidoso. Sinceramente, acho meio cafona isso daqui, mas enfim, gosto não se discute. E aparentemente ele fazia rifas de carros. Eles anunciavam uma rifa, vendiam as rifas e sorteavam os carros lá no canal dele. E, bom, é uma coisa curiosa, não sei se era no canal que ele fazia isso, ou se ele fazia isso em outras redes sociais, porque ele tem outras redes sociais indicadas aqui. Porque no YouTube, vocês sabem, é proibido fazer sorteio. Uma coisa que eu não sabia, inclusive eu cheguei a fazer uns sorteios logo no início do canal, coisa e tal, eu não sabia que era proibido, e pelas regras do YouTube é proibido. E vocês sabem como é a posição sobre isso, eu acho uma besteira, mas regra é regra, se tá no contrato tem que obedecer. Porém, quem prendeu o cara não foi o YouTube, então não foi uma questão de regra do YouTube aqui. Provavelmente o sorteio era feito de outra forma. O problema aqui foi a polícia proibindo o cara de fazer sorteio, de fazer rifa de carro, alegando que ele tava fazendo esquema criminoso, prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro. Eu acho um absurdo isso. Olha só, a pessoa entrou numa rifa, ela sabe que ela entrou numa rifa, que entrou por livre e espontânea vontade, ninguém foi obrigado a comprar rifa de ninguém. Se a pessoa aceitou comprar aquilo ali, ah, mas o cara tá fazendo fraude, coisa e tal. Não, se tivesse fraude era outra história, não estão acusando ele de fraude aqui. Estão acusando ele de jogos de azar, porque no Brasil, aparentemente só o governo que pode ter jogo de azar, né? A loteria é uma tristeza. É só 30% do valor arrecadado nessas loterias aí que você recebe o ganhador, que é dado em premiação. Ou seja, na verdade, a loteria no Brasil é um grande imposto. Você paga imposto ali, é imposto pra quem não sabe estatística, porque se você multiplicar a chance que você tem de ganhar pelo valor que você ganha, daria menos do que você comprou o seu bilhete. Então, ou seja, não vale a pena. É inviável isso daí, a loteria brasileira é assim. De novo, eu não critico, não acho que deveria ser proibido. Se você joga por livre e espontânea vontade, qual o problema aqui que eu tenho a ver com isso? Como se eu só tomasse decisões boas na minha vida também, eu tomo um monte de decisão ruim também na minha vida, a vida, cada um tem o direito de tomar as decisões ruins que quiser, desde que você esteja tomando a decisão você mesmo, não esteja sendo forçado a ela, né? Enfim, então, o que estão acusando ali é desdrogas de azar e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, como eu já falei pra vocês, do ponto de vista da ética libertária é algo que não existe, porque lavagem de dinheiro é tipicamente quando você pega um dinheiro que você não declarou para o governo e esquenta ele de alguma forma como se ele fosse declarado para o governo, para o governo achar que ele está declarado e aí você não poder usar esse dinheiro sem problemas com a justiça. É lógico, do ponto de vista da ética libertária, o governo é uma entidade ilegítima, então não tem distinção entre dinheiro quente e dinheiro frio. Se é dinheiro, se está na sua mão, é seu. Ponto final, acabou o problema ali. Então, não tem nenhum crime do ponto de vista da ética libertária aqui. Eu, de novo, não compraria uma rifa desses carros horrorosos aqui que o pessoal está colocando, mas quem sou eu para criticar o erro dos outros? Cada um compra a rifa de quem quiser, não tem problema nenhum. E, no final das contas, mesmo do ponto de vista da legislação positivada bananense, é questionável se esse tipo de coisa é mesmo ilegal ou coisa e tal, porque vocês sabem, rifa é o que mais tem por aí. Tem muita rifa num monte de lugar por aí, né? Então, foram presos o Klebin e mais algumas outras pessoas que estavam trabalhando com ele. Segundo eles, eles estão fazendo esse tipo de rifa desde o ano passado e já movimentou 20 milhões e coisa e tal. E é aquele negócio, um absurdo completo esse tipo de coisa, mais uma intromissão sem nenhum sentido do Estado. Está protegendo quem? Do quê? O que o Estado está ganhando? Quem é que se perdeu nessa história aí? Ah, mas a pessoa foi fraudada. Bom, se foi fraudada é outra história. Se houve fraude em rifa é outra história. É muito comum também ter fraude em rifa, tá? Na minha época de mais jovem, eu morava numa cidade do interior lá de Minas, e de tempos em tempos apareciam uns shows de carro, apareciam uns carros novos na cidade, o pessoal fazia uma grande rifa e coisa e tal, entravam num caminhão cegonha na cidade, cheio de balão, cheio de coisa, pra fazer uma rifa dos carros e coisa e tal, e depois descobriram que isso era tudo fraude, porque quem ganhava era o pessoal do próprio coisa, né? Eles faziam a rifa, vendiam rifa, ia todo mundo no estádio da cidade lá, aí botavam os carros e coisa e tal, e anunciavam o ganhador e não sei o que lá, só que o ganhador era sempre alguém do próprio grupo, então, ou seja, no final das contas, era só você perdendo dinheiro comprando aquela rifa, então, se tiver fraude, é errado, fraude, fé e a ética libertária. Agora, o que eles estão acusando ele aqui não é de fraude, estão acusando ele simplesmente de fazer a rifa, de oferecer isso. Oferecer a rifa não tem nada de errado, você pode oferecer rifa, pode vender, é perfeitamente legítimo isso daí, né? Absurdo esse tipo de lei estatal sem sentido algum. Enfim, vamos ver como é que termina esse tipo de coisa, por mais que seja ético isso daqui do ponto de vista legal, a violência estatal, meu amigo, é violência estatal, não tem essa não. O nego estraga a sua vida mesmo se quiser. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.